A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Lisandro Cavardi Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativo ao requerimento nº 1.284, de 2015, da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 774, de 2015, no primeiro tudo, ao qual designou como relator o deputado Braulio Bratz. Passa a primeira fase do dia e compreende a discussão e votação de parecer, sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.397, em segundo turno, institui a política estadual, o incentivo ao empreendedorismo e desenvolvimento industrial e as novas tecnologias e outras providências. Relator, deputado Fabiola de Oliveira. O autor, deputado Fabiola de Oliveira. Então, passa a ler aqui o parecer. O autor e o deputado Fabiola de Oliveira, o projeto em lei em PIGF tem por objetivo instituir a política estadual de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento industrial e novas tecnologias. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Descrevação Financeira e Orçamentária. Retorno agora a matéria para receber e aparecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do Regimento Interno. Em observância, ao disposto no parágrafo 1 do artigo 189, a redação do vencido faz parte desse parecer. Aprovado em plenário na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com emenda nº 1 da Comissão de Descrevação Financeira, retorno à matéria dessa comissão para a análise de segundo turno. Não havendo fatos novos significativos, seja quanto à estrutura administrativa do Estado cheia da Conjunctura Econômica Brasileira, reiteramos o exposto ao 1º turno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.397, de 2015, segundo turno, na forma do vencido do 1º turno. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Acabou aqui? Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que o subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a decisão da Codemig, não renovar o contrato de cessão de uso de parque das águas firmado com o município de Caxambu, bem como discutir com todas as partes envolvidas possibilidade para reverter tal situação. Em votação, deputado que aprova, permaneçam como estão. Aprovado. Só isso. Dar, se alguns deputados querem fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, deputado Duarte Peixi, deputado Antônio Carlos Arantes, nessa tarde, no pronunciamento do deputado Antônio Carlos Arantes na tribuna, fiquei muito feliz, porque o deputado também entrou numa luta que é muito importante para Minas Gerais, que é a questão da Copasa. Então, nós já estamos aqui formulando um pedido de CPI, que, afinal de contas, essa casa tem que trabalhar, e CPI é propósito também da Casa da Assembleia Relativa de Minas Gerais, para, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós averiguarmos os problemas relacionados à Copasa. tanto a água, que na maioria das cidades não chega, a Copasa não fez os reservatórios, não fez o cercamento das nascentes, porque ela vende água e não qualifica o meio ambiente, que é um absurdo. uma empresa que tem tudo para fazer pelo meio ambiente e não faz nada pelo meio ambiente, ganha dinheiro na água, não consegue hoje abastecer principalmente os bairros que estão mais altos, cidades inteiras sem água, o caso de Bom Despacho, Divinópolis, na maioria dos seus bairros, todas as cidades com muita reclamação por parte da Copasa, então eles não fizeram o que deveria fazer de prevenção e agora chegou o caos. Com a falta de água, que já era previsível, piora mais a situação ainda. Então, a gente analisa, presidente, se daqui a cinco anos não tiver um grande investimento para o parte da Copasa, as cidades mineiras vão ficar todas sem água, não vai ter mais água, e esse investimento vai desde a prevenção, que é o cercamento de nascentes, cacimbas, plantação de árvores, para realmente a gente voltar a ter um meio ambiente qualificado e produzindo água, até a questão das barragens, dos barramentos, para segurar água e poder dar uma vazão para as cidades. Então, é uma absurda a questão da água. Quando nós passamos para o esgoto, aí nem se fala. Na maioria das cidades onde a Copasa pegou o esgoto, ela não faz o tratamento. Ela pega todo o esgoto que ela coleta, joga no rio, polui o rio e, pior, cobra da maioria da cidade 50% sobre essa coleta da taxa de esgoto. E mais, as cidades que ela deveria tratar, que já tem estação de tratamento, ela aproveita nos momentos também e joga esse esgoto todo no rio, que é o caso de Curvelo, o caso de Alpinópolis. Então, é um absurdo o que a Copasa faz. É, sem dúvida, a pior prestadora de serviço do Brasil. E nós estamos aqui, a maioria dos deputados, 77, calados contra isso. Então, nós estamos levantando a bandeira da CPI. Eu já tenho assinatura do deputado Antônio Casarantes, do deputado Gustavo Aladares, do Luiz Humberto, do Dilson Melo, de vários deputados que nós começamos hoje a buscar isso. Acredito que o deputado presidente também, Roberto Andrade, vai estar junto com a gente, Duarte Bechir também, porque nós todos temos problema com Minas Gerais. E aí não tem que se falar de bandeira partidária ou de governo, não. Nós temos que falar em Minas. Primeiro vem Minas Gerais. Depois vem questão partidária, depois vem governos que chegaram ou que passaram. Então, essa é a proposta dessa casa. Se a gente não começar a trabalhar de forma diferente, além de quebrar as empresas que esse governo vai quebrar, que já está quebrando a Semig, está quebrando a Codemig, vai quebrar a Copasa, nós ainda não vamos ter o tratamento específico da água. Então, chegou a hora de realmente, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, começar o trabalho. Porque, até então, muito pouco fiscalização que foi feita. O que tem aqui, presidente, a gente tem que falar a verdade, que tem que colocar o dedo na ferida, é muita troca de emendinha a troco de votos. E isso nós não podemos admitir mais. Nós temos que parar com isso. Nessa questão de vir. Outro dia, eu tinha até deputado aí me xingando. Ah, isso não acontece, não. Não acontece, está acontecendo em Brasília. Está lá no Estado de Minas. Hoje, se vota para segurar um presidente que realmente não deveria estar no poder, há troco de emenda parlamentar. É esse o Legislativo que nós não queremos mais, não. Nós temos que mudar formato e forma do Legislativo. Se a gente não começar por essa casa, que é uma casa digna, respeitada pelo Brasil, e ter realmente a CPI, ombriarmos, mostrarmos que nós estamos aqui para trabalhar e não para pegar ambulância ou apenas academia para levar para a cidade, para aumentar aqui, para aumentar imposto, para aumentar para pegar depósito judicial, para aumentar para ter cargos sem concurso público em Ministério Público, que é um absurdo. O Ministério Público vai lá fiscalizar as prefeituras, não pode ninguém contratar sem concurso público. Chega aqui, faz 800 cargos sem concurso público e o deputado todo vota favorável. Um absurdo o que acontece nessa casa. E tem alguém que falar aqui a verdade. Nós temos que mudar o formato, a forma de trabalhar. Legislativo é para fiscalizar. Legislativo não é para passar a mão de cabeça de presidente, não é para passar a mão de cabeça de governador e muito menos de Copasa, que é uma empresa que no ano passado trouxe um lucro líquido de 434 milhões e não faz as obras na cidade. Nós não queremos, deputado, que a Copasa dê lucro, não. Nós queremos é que realmente ela efetive as obras, que faça a estação de tratamento de esgoto, que faça a questão da prevenção da questão da água, senão nós vamos ficar sem água, sem esgoto, poluindo o rio e Copasa dando lucro para a sionista. Isso nós não podemos admitir, não. Hora da Assembleia Exativa trabalhar. Mudar o formato, mudar o foco, senão nós não vamos aguentar, não. E a população está lá, nos cobrando. Nós vamos na rua, na cidade, nós estamos cobrando. Outro dia eu tive com o juiz de Divinópolis, que está com o processo da Copasa. E, graças a Deus, os poderes, perante a Constituição Federal, eles são harmônicos e independentes. Que eu falei com ele, doutor, se eu poderia dar uma ação melhor a esse projeto aqui, porque vossa excelência anda na rua e, às vezes, ele não sabe nem que vossa excelência é juiz. Agora, o deputado não. O deputado anda na rua. Todo mundo sabe que a gente é deputado. E a população vem cobrando que a casa dele está sem água, que a água que chega está suja. Essa cobrança é do poder legislativo que anda na rua. Não é no poder judiciário que tem essa cobrança. Então, que os juízes também de toda Minas Gerais passam a ter mais consciência ao pegar um processo que é contra a Copasa e dar o veredito de acordo com o que a sociedade quer e merece, e não de acordo com o que uma empresa quer que está nos roubando a cada dia. Então, essa é a verdade que nós temos que falar e é dessa forma que nós temos que agir, que, perante a Constituição, os poderes são autônomos e independentes. E, dessa forma, nós temos que proceder. É a nossa fala da tarde de hoje. Vamos em frente. Já temos quase 10 assinaturas que começaram hoje da CPI da Copasa. Vão chegar, eu acredito, facilmente em 27. Porque, se nessa casa não tiver 27 deputados que querem realmente fazer o belo trabalho, nós temos que fechar a porta. Porque é muito caro manter uma estrutura dessa para a gente não ter 27 assinaturas para realmente combater uma empresa que nos rouba a cada dia. É a nossa fala de indignação, de repúdio, mas eu tenho certeza, deputado Antônio Casarantes, da mesma forma que o senhor será, junto comigo, vai assinar a CPI, nós vamos arrumar aqui não é 27, não é 50, 70, 77. Porque essa casa é justa, é digna e temos que fazer o trabalho para prevalecer e realmente fiscalizar aquela empresa que tem que ser fiscalizada. Começamos com a Copasa. Depois vamos fiscalizar a CEMIG, vamos fiscalizar os altos salários na Codemig, e aí, sim, mudar Minas Gerais e ter mais respeito, principalmente com os mineiros que tanto precisam. E é esse o nosso papel como legislador, efetivo, eficiente e corajoso que temos que ser. Muito obrigado, senhor presidente. Na tarde de hoje, a nossa fala e também aqui um desabafo em que a Assembleia realmente possa tomar o rumo certo, porque de coisa errada o Brasil está cheio. Nós temos que mudar com bons princípios, moral e ética, que essa casa tem que prevalecer. Dago, se algum dos outros deputados quer fazer uso da palavra. Gostaria, antes de encerrar a nossa reunião, fazer um registro, deputado Duarte Bechir. A revista Exame publicou as dez... Viu, Antônio Carlos Arantes, você que conhece bem na nossa região, as dez... Não, a nossa viçosa lá. As dez cidades pequenas mais inteligentes e conectadas do Brasil. Dez cidades brasileiras com menos de 100 mil habitantes mostram que é possível empregar eficiência apesar do orçamento limitado. O que a gente está dizendo é revista Exame. Cajamar, São Paulo, a cidade conectada, concentra bons resultados em economia com um PIB elevado de 94% de independência do setor público. Construir soluções inovadoras para os centros urbanos não é uma tarefa fácil. Dez pequenas cidades brasileiras, no entanto, são exemplos com dez cidades pequenas brasileiras do Duarte Bechir, meu caro Arantes, meu caro Fabiano. São exemplos de como é possível entregar eficiência apesar do orçamento limitado. Considerando os municípios com até 100 mil habitantes, e aqui eles estão chamando de cidade pequena, cidades de até 100 mil habitantes. Como cidade pequena, Cajamar foi eleita a cidade mais inteligente e conectada ao Brasil, em São Paulo, segundo o ranking montado pela consultoria Urban System. Bom, eu queria deixar registrado que das dez cidades desse ranking mais inteligente, as sete primeiras, cinco são de São Paulo, uma de Santa Catarina e uma do Paraná. Aí, em oitavo lugar, começam as cidades de Minas Gerais, a oitava, a nona e a décima. E com muito orgulho, muita honra, que a gente registra aqui que a primeira cidade de Minas Gerais nesse ranking é a cidade de Viçosa, Minas Gerais. Em nono lugar, a cidade de Ouro Preto e, em décimo lugar, a cidade de Itaúna. Então, registro que, mais uma vez, Viçosa, dentro do cenário brasileiro, ela mostra a sua capacidade de administração. Aproveito para felicitar lá o nosso prefeito Anjo, a nossa reitora Anilda da Universidade Federal de Viçosa, que Antônio Carlos conhece muito bem. Então, em Minas Gerais, Viçosa, a nível de Brasil é a oitava cidade mais inteligente e mais conectada do Brasil. E Minas Gerais elas têm em primeiro lugar. E Ouro Preto, em segundo, e Itaúna, em terceiro lugar. Então, quero deixar registrado aqui o nosso o registro do orgulho que a gente tem da nossa cidade de Viçosa. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu acho que ainda há tempo e, quando o senhor fala de cidades pequenas e da cidade que V. Exª representa ter sido incluída, para nós, de Minas Gerais, é um grande prazer, com toda certeza. Porque aqui na casa, todos nós aqui, aqui nessa mesa, à exceção do Fabiano Tolentino, que vem de uma das maiores cidades do Oeste de Minas, que é de Vinópolis, mas o Antônio Carlos Arantes foi prefeito e nasceu politicamente numa cidade bem pequenininha chamada Jacuí. E eu vim de Cristais, mas radiquei em Campo Belo e a gente participa quase que ali na mesma região, os mesmos debates. Ele, numa diferença, que ele tem uma visão muito privilegiada da água pecuária do Estado, da produção agrícola do Estado. E eu digo isso porque ele traz para casa um debate muito importante, defendendo aqui, também a agricultura. E o Fabiano Tolentino, trazendo a sua pauta da Copaz, e temos visto que ele está percorrendo todo o Estado de Minas. E outro dia, de Carmo do Rio Claro, nós recebemos um vídeo, o vereador Juliano, tão conhecido por pão de queijo, o Arantes também o conhece bem, esteve lá presente, e o Fabiano tem ido na raiz do problema. Na raiz do problema. Eu acho que, se o motivo for justificado, se for porque a CPI, ela é criada não para descobrir se tem algo de errado, tem que ter alguma coisa que insinue, é isso, Arantes, um fato concreto que relate a necessidade de uma CPI. Porque nós podemos pedir também informações através de requerimentos, eu solicito o requerimento de informações, é o que a Copaz tem para destinar no próximo ano em tratamento de esgoto, quais as situações de tratamento de esgoto que vão ser concluídas. E, se isso for negado, se isso não vier, eu concordo também em participar, porque aí nós estaríamos sendo negados a nós, que teríamos as informações para dar, a informação necessária. Então, eu acho que levar essa discussão, trazê-la para casa, é uma alegria muito grande a preocupação de V. Exª. E, quando V. Exª fala da missão do Legislativo, ela é fiscalizatória, sem dúvida alguma. Muita gente acha que fala, o deputado é bom porque ele trouxe recursos, mas ele tem que ser bom porque ele atua na fiscalização, ele é dinâmico, ele faz essa relação Estado-município, levando os problemas, trazendo soluções, esse é o grande objetivo também, mas a fiscalização é a primordial de nossas ações aqui, legislar e fiscalizar, apresentar projetos de leis, corrigir projetos de leis que venham com o convite do governo, apresentar emendas e criar projetos, não é isso? Então, eu quero, antes de fortalecer aqui a minha fala, que eu venho, de trazer essa palavra porque, V. Exª, quando nos chama para participar, com toda alegria nós vamos participar, mas se o fundamento assim tiver bem feito, eu assinarei. E queria pedir aqui a V. Exª, deputado Antônio Carlos Arantes, é do PSDB, e o Marcos Pestana deverá ser o relator da MP789, que trata do Programa de Revitalização da Indústria Mineral, os municípios mineradores do Estado de Minas Gerais. e eu queria apresentar um requerimento nessa comissão para que nós convidássemos aqui o relator e os municípios, a Amigo, também a Associação Mineira dos Municípios Mineradores, porque a capacidade legiferante da Assembleia Legislativa é pequena, mas nós podemos representar os anseios daqueles que nós representamos e solicitar, através de uma proposta nossa, um encaminhamento, à Câmara Federal, uma vez que ela vai ser o palco do debate, da MP789, então eu pedi aqui a assessoria para que nós realizássemos um debate aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico para discutir a MP789 e os convidados depois nós relacionaremos a assessoria que está cuidando da construção desse requerimento, é a MP789, trata do Programa de Revitalização da Indústria Mineral. E nós fazemos um debate aqui, porque, já que a nossa capacidade de legislar nesse ambiente é zero, nós não temos capacidade, nós somos totalmente planejados e executados daquilo que vem de Brasília, legislação, então que nós façamos um debate aqui, conheçamos o que está por vir, o que pode ser modificado, municípios de interesse de todos nós aqui fazem parte do rol dos municípios mineradores de Minas Gerais, e aí a criatividade, nós vamos debater aqui, vem o relator, nos ouve de forma organizada e leva de Minas Gerais e da Assembleia, da Comissão Desmonte Econômica, um parecer, um ponto de vista para fortalecer o debate da MP 789. Pela ordem, deputado, o senhor de Antolente. Deputado, eu fico muito satisfeito quando a vossa excelência fala, se estiver bem formalizado, o pedido estiver nos moldes de uma CPI, que realmente tem que ter uma seriedade muito grande dessa casa, mas é função, é função legislativa, é essa também, que a vossa excelência vai estar junto com a gente, e eu acredito, mesmo porque é perto de Campo Belo, Campo Belo também tem problemas com a Copasa. Agora, para a gente saber qual é o efetivo problema, basta a gente ir a campo mesmo, rodar Minas Gerais, que nós vamos ver que o problema é latente. A gente vê o esgoto correr na céu aberto, a gente vê a população recebendo a água maltratada, mal cheirosa, de forma que não poderia ser uma água natural. E isso é muito triste, porque a população paga por isso. aqui em Vespasiano, a vereadora me chamou lá para a Luciene, me chamou lá para ver a questão da água, nem para lavar roupa serve. Água barrenta, suja, e a população pagando. Só aí já é motivo da CPI. Agora, vamos passar a deixar a água, que às vezes a Copasa tem até uma excelência no tratamento de água, apenas ela não conseguiu se planejar por um problema climático que nós estamos tendo, mas vamos passar para o esgoto. Aí é o fim do mundo. Em todo lugar é vendido um canto da sereia, deputado Atbecher. Geralmente, antes do prefeito terminar o mandato, e essa história eu já estou conhecendo muito bem, porque eu estou rodando todo lado, faltando um, dois anos para o prefeito terminar o mandato, chega a Copasa na cidade. A toda boa Copasa. E aí qual que é a proposta? Prefeito, nós temos a solução dos seus problemas. A partir de agora, o senhor vai fechar comigo o contrato de esgoto, eu vou pagar todo o cano que é chamado ativo, que está debaixo da terra da sua cidade, o senhor vai fazer obra para o senhor reeleger ou para sair com a moral dentro da sua cidade, e, a partir dali, a Copasa faz o tratamento de esgoto. E nós somos excelentes no esgoto, não faz nada. Pega esses canos que estão lá, que é chamado ativo, joga esse esgoto no rio, cobra da população uma taxa exagerada de 50%, e para eles é bom que não faça. Por quê? Porque eles estão lucrando algo que eles não estão gastando, porque tratar esgoto é caro, não é barato tratar esgoto, não, mas o meio ambiente precisa desse tratamento, e a Copasa vende a ilusão desse tratamento. Quando ela chega na cidade com todo o peito aberto para vender essa ilusão, ela fala com o prefeito, daqui a dois anos, seu problema de esgoto está solucionado, porque a Copasa chegou no seu município, e a Copasa já detém a água. Então, é difícil você terceirizar o esgoto para alguém que não detém a água. Então, ela tem tudo, ela tem a faca e o queijo, já que nós vamos falar na mineireza nossa, a faca e o queijo para fazer uma proposta para o prefeito. O prefeito entra no dinheiro para fazer a obra na cidade, dali para frente, Duarte Bixê, a Copasa vira a dona daquilo, tudo que está debaixo da terra, toda a obra que é feita, e aí vem os problemas, toda a obra que é feita é computada como a mais para o ativo da Copasa, então ela abriu, vocês podem ter certeza, abriu a rua, ela coloca lá que ela investiu mais tantos mil, esse investimento cai na hora que a prefeitura tiver que comprar aqueles canos de novo de volta, aquele investimento foi para ali, e é tudo debaixo da terra, como é que você sabe investigar se aquilo é ou não que foi feito? É uma máfia, Duarte Bixê, é feito na Copasa uma máfia, se não bastasse, ainda 49% é de acionistas, então ela tem que dar lucro, porque dando lucro é que os acionistas querem, então ela pega o nosso dinheiro em vez de realmente fazer as obras, nós vamos aprovar o requerimento já do Antônio Castro, em vez de fazer as obras, o que ela faz? Ela não faz as obras e enrola, vai ganhando, vai lucrando, e vai o quê? Mantendo a estrutura, dando dinheiro para os seus acionistas, então, gente, é uma máfia, é um giro errado de uma roda de meio ambiente que está desgovernada, é uma empresa que não está fazendo, prestando o serviço que ela deveria prestar para as cidades, isso é a verdade, então é mais do que provado já, nós já abrimos 5 CPIs já, eu acredito que até o final do ano vão ser umas 20, todas as CPIs chegarão nessa casa aqui com indício de irregularidade da Copasa, agora uma Câmara não tem o poder de fiscalizar da forma de realmente denunciar e cumprir uma multa na Copasa, esse processo da Câmara através da CPI dos municípios é mandado ao Ministério Público e o Ministério Público que hoje já está vendo o problema que a Copasa nos traz, entra com a ação pedindo o juiz, pode até multar, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Ambiental, e aí pedindo que realmente o juiz tome as providências, eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo é muito efetivo, ele é muito certo, corajoso e determinado, CPI por CPI vai chegar nessa casa e vai ter muito de papel aqui, em Curvelo, deputado, eu sei que a vossa excelência está complexa, mas a gente tem que falar a verdade, em Curvelo tem cercamento de nascente, que não foi feito, gente, é 15 mil cada cercamento de nascente, nós fomos lá, não existe não, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é nosso, nós pagamos imposto, nós pagamos taxa e a coisa não acontece na ponta, a denúncia está lá, tem conta de bar que está escrito BC de membros da Copasa, assinado pelo superintendente da Copasa, BC é Brama Shoppe, Duarte Bixi, isso é um absurdo, é Brama Shoppe com o nosso dinheiro, nós não podemos aceitar isso não, o superintendente lá já foi exonerado do cargo, mas nós estamos com a CPI lá, são um absurdo, empresas, que são três empresas no mesmo telefone, no mesmo endereço e disputando a licitação porque os preços têm que ser tomada de preço desigual, e isso ninguém fiscaliza, eu estou fiscalizando, estou fiscalizando e vou fiscalizar em todas as cidades, eu já sei onde elas estão pegando, gente é um absurdo, uma empresa que só tem o CNPJ diferente, o escritório é o mesmo, sabe para quê, deputado Roberto? Porque precisa de três tomadas de preço, e a empresa está no mesmo escritório, eu já descobri isso também, assim como o governador foi comprar carteira escolar superfaturada e nós não deixamos, 274 milhões, eu sozinho barrei esse pregão, se vocês não sabem, se os deputados aqui não sabem, barrei, não comprou, 274 milhões, bastou um deputado, com a ajuda do deputado João Leite, Ministério Público, Tribunal de Contas, barrou, acabou, não comprou, comprar como se está irregular? Comprar como? O governador tem que fazer melhor, tem que ser sério, esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil sério, e a Copasa, vou falar a verdade, não é séria, então a CPI aqui dentro, vocês podem ter certeza, vai vir muita coisa, nós vamos abrir muita coisa, porque eu já sei de tudo, sei como funciona, porque eu estou rodando, estou indo, estou investigando e estou sabendo como funciona, e eu tenho certeza que ela vai prosperar, muito obrigado deputado, vamos em frente que nós vamos desistir, não. Em votação, o requerimento do deputado Antônio Carlos do Arte Bechir, é... Bom, então em votação, o requerimento do deputado Duarte Bechir, para que seja eleado à audiência pública, para discutir em medida provisória 7, 8, 9 de 2017, e ainda convidar a participação da Comissão de Minas e Energia desta Casa. Em votação, requerimento, os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra.